muito bem esse é um boxe da case hd 2.5 black piano multi laser aí sim ela tem aqui as especificações aqui opa e é compatível com hd até 720 gigas entrada sata e 480 mega é difícil acreditar isso mas que alta velocidade um ano de garantia olha como ela é outras especificações o jeito que é colocar aqui para vocês verem bem focado beleza vamos abrir vamos abrir e logo de cara temos aqueles nós vamos deixar ela vai ficar depois tirar aqui da caixinha o cabo usb com duas portas para dar aquele ganho na usb entrada usb padrão igual aquelas usb de computador antigo não não é aquela usb-c tem uma chave mini chave de fenda sendo no philips mini chave em a filhos o manual do usuário e ele é interessante ver também a gente vai ler vocês que não gosta de fazer o manual tá aí e uma proteção uma capinha protetora vamos para que eles então está aqui o plástico olha esse barão de plástico maravilha e essa é a case olha como ela vem a entrada sata jeito que é bem simples mesmo vai colocar hd aqui já vai montar e você viu hoje um boxe da case multi laser vai ficar no final do vídeo aí o link para você ver como montar aqui no hd esse foi só um boxe mesmo da case usb do notebook a gente vê no próximo vídeo segura aí e inscrever-se no canal clique no sininho para receber as notificações e pronto agora quando sai um vídeo novo você vai receber o seu vídeo assim espero né youtube e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri